Jogão! Oi! Denarque apreende mais de 200 quilos de maconha congelada. Congelada? Congelada no meio de carne. Conta essa história. Quem vai contar? Eu, Silvano. Aperte o play. Não, então espera um pouquinho. 7h35. Não, não tá falando aí. Vamos ver. Mas trabalho de três meses de investigação da Denarque, a divisão estadual de narcóticos. Vai! O caminhão, com a plotagem de um frigorífico famoso, transportava no baú refrigerado 232 quilos de maconha. A droga estava camuflada, junto à carne, que também seria distribuída na região. Cinco homens foram presos, acusados pelo tráfico. Os policiais da Denarque prenderam primeiro os homens que estavam no caminhão e vieram descarregar a droga em um posto de combustíveis. Em seguida, outros três foram detidos quando vieram buscar o entorpecente. Algumas semanas, nós apuramos que um caminhão transportando uma quantidade significativa de droga viria para a cidade de Londrina. Nossa análise nesta manhã mostrou que esse caminhão estava chegando à cidade e parou num posto de combustível. Nós fomos para lá e iniciamos um trabalho de vigilância. E quando do encontro dos responsáveis pelo transporte da droga, a condução do caminhão e aqueles que iriam adquiri-la na cidade de Londrina, realizamos ali a abordagem de todos e constatamos que havia droga no caminhão e acabamos por prender aí cinco pessoas. Essa droga estava vindo de onde? A princípio, ela estaria vindo do estado do Mato Grosso do Sul, local onde também a carga foi colocada no caminhão e o destino final, a cidade de Londrina. Provavelmente, existem mais pessoas envolvidas. Acreditamos que sim. O motorista nos disse que não sabia a quantidade certa da droga que transportava e que já pegou esse caminhão devidamente carregado. Foi colocado por outras pessoas. Então, existem outros agentes associados que nós precisamos apurar e responsabilizar também pelos crimes de tráfico e associação de tráfico. Recentemente, a DENARC fez uma outra grande apreensão de maconha. Fizemos na quinta-feira a cidade de Rolândia, um carro que saiu da região de Mandaguaçu, região de Maringá, com destino a Londrina, e optamos ali por abordar esse veículo no posto da Polícia Rodoviária Estadual em Rolândia, e havia 73 quilos também da droga maconha ocultados nesse automóvel. Está aí o doutor Casanova, juntamente com o delegado Lannivilton Teodoro, que fazem e estão fazendo um excelente trabalho. Que história cabeluda, né, Jogão? Bem cabeluda, mas a empresa não tem nada a ver, né, Valdir? A empresa não tem nada a ver. Os funcionários foram contratados pelos traficantes de Naviraí, Mato Grosso. Poderia ser qualquer outra empresa. Sabe quanto quis eu ganhar? Dez conto. Dez mil? Dez mil para trazer a droga. Entendeu? Então, a empresa não tem nada a ver. Os funcionários foram corrompidos, né? Para fazer isso. E poderia ser de qualquer outra empresa. Que bárbaro, né? Que história cabeluda. História cabeluda.